Joga o microfone aí, bota esse som pra aparecer aí Eu não sofri, pô, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Eu não sofri, pô, mas tô na moda A mulherada gosta Olha a texta aí, galera Eu sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso E eu não sofri, pô, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta E eu não sofri, pô, mas tô na moda Mulherada gosta A mulherada gosta Sou gordinho, sou gostoso Sou o rei do paredão Bota uma negra, jão, jão Bota uma negra, pô, mas tô na moda E eu não sofri, pô, mas tô na moda Eu não sofri, pô, mas tô na moda Eu sou um gordinho gostoso Eu sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou o rei do paredão Gosto boneta, jão, jão Copo de uísque na mão Invejoso Invejoso passa mal Gordinho gostoso Gordinho gostoso Capitão subs baby Eu sou um gordinho gostoso Tram本 e Tel Aviv